Na casa desse Deus de promessa, como Eliezer falou, não sei como você veio, não sei como é que você chegou aqui Talvez você já tenha tantas cicatrizes da semana durante a sua vida inteira Mas eu quero que você saia, meu irmão, o Senhor não se esqueceu do que Ele te prometeu Sei que os teus olhos, cante, sempre atentos E reciclamou com o Senhor, declare essa vitória já Cante Estão sensíveis para ouvir Essa música é uma oração, então ore ao Senhor Até Mas a alegria vem de manhã Oh Senhor Tomem pra mentir Tudo pode passar Mas Tua palavra vai se cumprir Oh meu irmão, como isso é verdade Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para o que meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus És Deus de perto E nem de longe Nunca mudasse Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é aumentar mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir presta atenção agora posso enfrentar o que for eu sei quem luta por mim meus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver o impossível acontecer se você crer pega as suas mãos agora e cante bem alto que ele é Deus de promessa Deus que é criança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir tudo pode passar tudo pode mudar Deus que não é homem pra mentir tudo pode passar mudar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir irmão hoje pode ser um dia marcante na sua vida hoje pode ser um dia que você vai sair daqui diferente o pastor vai ter uma palavra aqui essa noite mas hoje pode ser o culto que vai mudar a sua vida então eu queria pedir pra que você fechasse seus olhos mais uma vez e ergueça suas mãos se conectasse com o Senhor agora e fizesse mais uma vez essa declaração de que a aliança que ele fez com o seu povo é a mesma aliança que ele está fazendo contigo hoje e que ele vai ressuscitar os seus sonhos e que se foi ele quem prometeu ele vai cumprir o tempo dele do jeito dele então vamos cantar mais uma vez por Deus de aliança Deus todas as promessas pra sua casa ele vai realizar ele vai cumprir tudo o que ele prometeu tua palavra vai se cumprir mas a tua palavra vai se cumprir aleluia O que é isso?